A ministração da bênção patriarcal A bênção de Abraão A bênção de Abraão Assim diz o Senhor a Abraão De ti farei uma grande nação e te abençoarei E te engrandecerei o nome Cê tu uma bênção Abençoarei os que te abençoarem E amaldiçoarei os que te amaldiçoarem E em ti serão benditas todas as famílias da terra Você receberá as cinco unções Que acompanham os hebreus e os descendentes de Abraão Primeiro Há um são nos olhos Deus disse a Abraão Ergue os olhos e veja Aquilo que você vê, domine Segundo Há um são nos ouvidos Moisés disse Se ouvires atentamente a voz do Senhor teu Deus Todas essas promessas correrão atrás de ti e te alcançarão Terceiro Há um são na boca A vida abundante está na sua boca e no seu coração Quarto Há um são nas mãos Na mão direita, a sabedoria garante você a vida longa Na mão esquerda, riqueza e honra Quinto Há um são nos pés Todo lugar que pisar a planta do vosso pé será vosso Administração da bênção patriarcal Administração da bênção patriarcal A bênção de Abraão A bênção de Abraão A bênção de Abraão